e como é que é bruj aqui é a slg mais uma vez para mostrar os três truques três truquinhos três mini truques que tu pode fazer com seu dispositivo android assim como eos estes truques funcionam para ambos dispositivos o primeiro é clicar aqui no aplicativo telefone tu clicas no telefone neste telefoninho aqui em baixo e ele vai trazer o último contato que tu ligaste ou que te ligou se tu clicas duas vezes nele daquela primeira ea segunda ele vai ligar automaticamente o segundo mini truque decorre neste aplicativo mensagem como transferir crédito de uma forma muito simples tu clicas em si que significa transferir crédito espaço e colocas o valor que tu queres enviar vamos supor que tu queres enviar cinquenta e oito quatro cinquenta e seis sete sete oito nove zero atenção o número que tu vas colocar não tem de ser um número separado assim se o número estiver separado ele não vai transferir vai recusar por que este código não conhece espaço dentro dos contatos vai parecer que tu taja colocar um código ele não vai reconhecer então coloca o número tudo ele junto ok e não esqueça que a mensagem tem de ser enviada para o contato oito quatro um dois três que vem de em cima oito quatro um dois três e o terceiro mega mini truque decore novamente aqui no telefone nosso que؛ ok como pesquisar um contato de uma forma muito simples em vez de tu vir para aqui clicares AMELIA A tu podes pesquisar de uma forma muito simples a partir daqui tu sabes que é AMELIA então tu vai para o número que tem a é dois e o número que tem a é dois e o número que tem a é dois segunda letra do nome dela M e está no número 6. Depois de M é E, vais procurar o número que tem E é 3. E tu logo vês que já apareceu Amélia. Tu podes querer pesquisar o contato de uma qualquer pessoa como Maria. Eu vou clicar o número que contém o M e depois o número contém o A. Depois R que é o 7. Depois eu vou clicar o I e eu vejo que já apareceu Maria. Logo vou ligar para Maria. Em vez de pesquisar o nome dela, eu já posso pesquisar a partir daqui. Ok Bruce. Bruce, este foi mais um vídeo da SLG e quero lembrar-vos que não esqueçam-se de inscrever-se no canal e colocar comentário, dar um like e partilhar para os vossos amigos. Até ao próximo, man. Let's go! E aí 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 E aí